Pensando no seu futuro, a Santa Casa investe cada vez mais em cirurgias e exames complexos, aparelhos de alta tecnologia e na capacitação profissional dos funcionários. O hospital é referência nas áreas de nefrologia, neurologia e neurocirurgia, também em ortopedia, cardiologia intervencionista e oncologia. A estrutura hospitalar tem sido ampliada para garantir o atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes. A Santa Casa atende São João da Boa Vista e uma região de 20 cidades, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Santa Casa, esse coração bate por você há mais de 100 anos.